Abertura E quem não manja de Breaking Bad, eu vou deixar na descrição a série pra vocês verem, pois vale muito a pena. É muito massa essa série, recomendo vocês verem. Um monte de amigo meu falava que, direto de Breaking Bad, quando eu ouvia Game of Thrones, resolvia ver essa porra. Daí eu ouvi, e tô gostando. Na série, gol da Colômbia, legal, gol do Brasil, quer dizer. Na série, o professor Heisenberg, ele fica com câncer, e o único jeito de fazer tratamento é fazer metafetamina. Daí ele faz lá com o ex-aluno dele, e os bandidos querem matar ele. É muito massa, tem muito tiroteio. É como se fosse um Ken Lynch da vida, só que versão com droga. Bom, depois de matar lá o cara da Yakuza, nós vamos voltar ao normal, os dias da nossa roupa. Só que o policial, ele vai reconhecer a gente. Também, né? Quem é que não vai reconhecer um cara com uma mochila e uma arma junto? Só se for muito burro pra não ver uma arma, né? É muita burrice mesmo. Daí vamos lá, né? Daí vamos matar os caras pra poder sair de Tóquio. Nós estamos em Tóquio. Como é que o cara dos Estados Unidos foi pra Tóquio? O cara é foda. Bom, daí vamos matar os caras aqui, os policiais, ó. Cara, velho. O Brasil tá chorando com o Colômbia. Daí... O Sheik aqui, ele fica avoraçado com o foguete. Pois, qualquer cachorro não fica, né? Barulho do foguete. Que atrapalha os ovidinhos dele. Que os ovidos do cachorro são muito sensíveis. Debrir esse slide direto. Bom, o importante jogo é sexta-feira, jogo da Copa, eu tô fazendo esse vídeo. Talvez eu poste esse vídeo domingo. Por isso... Por isso tu vai estranhar. Tu vai estranhar o monte do foguetório fazendo gol porque é do Brasil. Daí eu tô postando os vídeos que eu tenho antes pra postar, que eu fiz antes. Daí, sei lá, tem vídeo de quinta-feira que eu vou postar no sábado. E esse vídeo vai ser domingo. E assim por diante. Bom, gente. Temos que matar os policiais até sair da área. Se tiver granada, ó. Tu joga fora, pra frente. Pra atrapalhar os homens. Nossos parceiros vão... Pra ajudar a gente. Fujiwire. Se eu não me engano aqui é Shibuya. Uma cidade... Um bairro aqui de Tóquio. É Shibuya, se eu não me engano. Eu lembro por causa desses... Desses... Como é que é? Essas passarelas. Que tinha muito no jogo que eu jogava. De Asset Radio. Que tem essas... Passarela. Deixa a Shibuya. Temos que matar todos os policiais. Pra poder fugir. Saca só o bicho ali, ó. Cara dele, como é que tá doideira. Mal pela demora aí de postar o... De gravar o jogo. Eu tava gravando outros vídeos antes, pois... Cara, vai soltando foguete aqui. Eu tô tentando narrar. Tá uma merda isso. Mas o seguinte gente. Eu tava tentando fazer vídeo, pois... O meu que é do lixo, voltou a dar erro. Eu... Tento instalar o jogo. Entendeu? Eu tento jogar o jogo. Dá uma mensagem de erro até ela ficar preta. Daí eu... Tenho que renunciar o jogo... Pra poder jogar. Lá no outro viaduto tem um sniper, ó. Aqui. Matem ele. Cuidado pra... Cuidado pra ele não atirar em ti. Um cheiro de sniper, tu fica... Tu morre praticamente. Vai ter muito policial pra cá, gente. Então tenha cuidado mesmo. Vai na... Calmaria. Senão a gente quase morre, ó. Bom que nossos aliados ajudam a gente. Vai ter mais pra cá, se eu não me engano. Vai. Vai ter um monte aqui. Tenha cuidado. Depois de matar os carinhas, ó. Vai ter... No mapa vai ter um bagulho pra piscar. Onde nós temos que ir lá na... Estação de... Lá no T100, lá. Estação dos ônibus. Pra poder sair da área. Só que lá vai ter um monte policial. Aí, ó. Prédio Retomoto. Onde nós tava. Tava aqui no começo ainda. Mas nós consegue. Vencer. Bom, daí sai, gente. Talvez eu vou demorar pra gravar vídeo do Ken Lynch. Pois... Esse... Deu problema no jogo de novo. Sabe como é que é, né? Mas eu tenho ele aqui. Gravei no DVD quando eu baixei da net. Daí eu vou... Instalar de novo. E até a parte que eu parei. Que é... No capítulo 10, se não me engano. Esse capítulo 10. Daí gravado 11 e diante. Daí eu não sei quanto isso. Até chegar na parte que eu parei. Eu faço vídeo de outros jogos, por exemplo. Talvez eu volte a gravar GTA. Vai se... Vai se... Liberti de Histories. Só que tá sendo com a câmera digital. A imagem vai ficar um pouco ruim. Mas se acostumem, ó. Nosso parceiro vai ficar ferido, ó. Cuidado. Tem que... Nós temos que recuperar nossos parceiros, gente. Pois se os nossos parceiros morrer numa missão... É missão fracassada. O mesmo vale pra gente. Se a gente morrer... É missão fracassada pra gente. Outro parceiro nosso aqui, ó. Se deu mal. O tapa. Vamos recuperar aqui o tapa, se não me engano. É. Caralho. Vou deixar uma galera pra vir pra cá. Vê, gente. Recuar, recuar. Pra recuar, tá perto mesmo o botão que é gol. É só tu ir a algum lugar que eles vão vir atrás. Pois é foda, gente. Um monte de gente tentando matar a gente. É muito louco isso. Daí, então... Tem que ter cuidado mesmo. O carinha tá lá na venda de Shelly. Shelly, vem pra cá. Pois é foda isso, galera. Se... Se um parceiro nosso morrer numa missão, gente... É missão fracassada. Pois... Nós temos que ajudar os nossos parceiros também. Pois é que os bandidos... Eles têm regras. Nenhum bandido aliado morre. Todos ficam vivos. Se fosse Brasil ou outros bandidos... Se foda, né? Tá morto? Morre mesmo. Ô, tapa. Vamos lá, tapa. Recuperar o tapa? Não, dessa vez é o... O carequinha que eu não me engano quer. Cara, me fudi. Recuperei o cara. Me fudi. Sorte nossos parceiros ajudam a gente. Pior se não ajudasse. É, pelo menos o trabalho equipe é... Trabalho equipe mesmo. Não... É trabalho equipe. Pelo menos esse jogo tem trabalho equipe. Tu tá se fudendo, eles te ajudam. Não é que nem outro jogo. Tu tá quase morrendo e nenhum parceiro te ajuda. Isso vale a pena. Isso que é bom. Dei foi. Deixa eu ver. Vamos até a estação de... De trem, quer dizer, de ônibus. Galera, vamos. Recuperar. Vamos, vamos. Siga-me os bons. Vamos vir com os caras. E vamos pra cá, ó. Deixa eu ver. Tem dois aqui. Cadê o resto? O tapa veio. E aquele. E o Kelly, né? Kelly parece o nome de guria. Ai, Jesus. Não, é Shelly. Ai, Jesus. Tem dois só. Cadê o resto? Shelly, tá o tapa. Que falta o Lynch. E o que eu me esqueci. Tá, beleza. Vamos seguir então. Vamos pra cá. Não, mate os reféns. Se tu matar muitos reféns, são flagraçadas. Lynch, o que a gente tá fazendo? Olha só. Lynch tá lá paradão. Atirando, sei lá onde. Ele tá dando reforço, eu acho. Bom, vamos descer pra cá, ó. Vai começar a via, a via toda da polícia, ó. Vieram duas. Então, tenha cuidado mesmo, ó. Vocês podem atirar daqui, ó. Então, tenha cuidado mesmo. Bom. Vamos pra cá? Eita, velho. Matei o carinha e ficou na frente, policial. Quem manda? Negócio que é primeiro matar os de cima, gente. Depois os de baixo. E se tiver sniper, mata os snipers. Eu recomendo. Vá à rua. Beleza? Vê a Lakage. Caralho, tá tirando aqui em mim. Que merda. Vamos então? Caralho. Matamos já, beleza? Tenho lá em cima. Matei. Todo mundo se ajudando. Escabão. Não existe mais ajuda hoje em dia. Ninguém mais se ajuda. É todo mundo por si. Se fosse mais ajuda, todo mundo se ajudando. Seria um melhor até. Caralho. Sofre. Levei um tiro. Ainda bem que alguém vai me ajudar. Eu também vou ajudar a galera também, né? Porque os caras me ajudam aqui no jogo. Porque eu não vou ajudar eles. Deveria ter mais isso hoje em dia. Tanto em jogo e vida real. As pessoas se ajudando. Mas sabe como é que é, né? Hoje em dia todo mundo por si. Ninguém se ajuda. É foda isso. Principalmente YouTube, que ninguém se ajuda direito. Mal é isso. Muito mal. Os canais famosos, super famosos. Só querem fazer vídeo. Não ajuda a galera que pede ajuda. Mas beleza, gente? Tem três aqui, ó. O policial com o escudo, ó. Atire na cabeça. Morreu um. Cara, quanto eu tô tirando? Tem outro aqui. Caralho. Bom, galera. Breaking Bad vai estar na descrição pra vocês verem. Eu recomendo que vocês verem. Breaking Bad. Não tá baixando e recomendo. Porra, o ônibus explodiu. Vaz morreu e o Tapa não sofreu nenhum acidente. Dava mais perto do ônibus. Vai entender. Galera, me recomendem séries pra eu ver. Quais séries vocês me recomendam pra eu assistir. Bota aí nos comentários. Vamos aqui na van, ó. Pra completar a missão. E é isso aí, galera. Muito bem. Valeu por ver o vídeo. Próxima missão a gente já vai ficar no exército. Pra acabar os set. Não sei quando é que eu vou voltar a fazer o vídeo. Então se contendem com outros vídeos que eu vou fazer. Só que o canal nunca vai estar parado. Alcatraz também vai estar fazendo os vídeos aí pro canal, gente. E é isso aí. Obrigado por verem os vídeos. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso que você fez? Minha mulher sempre quis ir à La Habana. Dizia que era bonita. Grêmio não o é.